Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, em cima um pouco da questão de atitude competitiva, para entender qual a tua visão em cima desses números também. O Palmeiras, dentro do confronto, ele teve menos vitórias nos duelos aéreos, menos vitórias nos duelos no chão, e desarmou menos vezes do que a equipe do Red Bull Bragantino. Teve menos perda de posse do time adversário. De um modo geral, você acha que isso influenciou para a equipe, inclusive não conseguir render tudo o que poderia? Concordo com o que tu estás a dizer. Acho que nos duelos o nosso adversário foi mais agressivo. Número de faltas que tu estás a dizer, não é isso? É como te digo, eu acho que o nosso adversário se defendeu muito bem. Respondi isso ao teu colega, que está aí exatamente ao teu lado. Perguntou porquê da intensidade. Não jogámos sozinhos, está aí a resposta. Eu ainda não olhei para os números como o teu colega olhou, mas os números valem o que valem. O que vale no final é os golos que entram nas balizas. Nós podíamos ter tido 10 oportunidades sem 10, não conseguirmos fazer uma, não vai adiantar de nada. Ainda não olhei para esses números. O que te posso dizer é que, na minha opinião, nós merecíamos e deveríamos, pelo número de oportunidades que queríamos, ter ganho o jogo. Não conseguimos marcar naquelas 4 oportunidades que tivemos, e vou-te voltar a relembrar, Lopes de cabeça, dentro da pequena área, Maurício, dentro da área, Rony, dentro da pequena área, e no final um remate do Dudu em que o goleiro segurou o empate. Tudo o que tu quiseres dizer à volta disso, podes ir buscar o que tu quiseres. Como houve um treinador europeu que disse, eu sou pragmático e ser pragmático é isto, em 4 tens que fazer golos. Se não fazes, arrisquei a gente a não ganhar, que foi o que aconteceu. Abel, Diego Pérez, a Rádio 102 FM aqui de Bragança. Sempre que o Palmeiras joga contra o Bragantino, você acaba elogiando o time de Bragança Paulista. E o Bragantino não vinha de uma boa fase, não vinha de bons jogos, e hoje parece que mudou um pouco o chip. Você até já disse isso, né? Contra o Palmeiras, o Bragantino joga um pouco diferente. Você acha que isso aconteceu hoje também? Você pode repetir o que me está a dizer, repetir, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o Bragantino joga com um pouco mais de entrega. Não é só o Bragantino. E na partida de hoje, o técnico Pedro Caixinha até mudou um pouco o jeito do Bragantino jogar, baixou as linhas, esperou o Palmeiras, jogou no contra-ataque. Se puder falar um pouco sobre isso. Quero te dar os parabéns, porque és inteligente e foste capaz de analisar de forma correta o que aconteceu no jogo. Sim, eu disse isso, o Caixinha mudou um pouquinho. E às vezes dar um passo atrás não quer dizer que seja defensivo. Quer dizer ser inteligente em função da posição que ocupa e dos pontos que é preciso somar. Mas dar os parabéns também aos que tratam da grama. A grama é absolutamente extraordinária. Quando é para criticar, sou o primeiro a criticar. Quando é para elogiar, temos que elogiar. Top, parabéns a quem trata desta grama. Estava absolutamente espetacular. E como tu disseste, não fui eu que disse, foste tu que disseste, contra o Palmeiras há sempre um extra, não é? O teu colega disse ganham mais duelos, vão mais, disputam no ar. É assim, eu não digo isso só de hoje, digo desde sempre. E nós temos, os nossos jogadores têm que estar preparados para isto. O Palmeiras já não é surpresa para ninguém. A única surpresa é estar constantemente a lutar por títulos, o que é extremamente difícil, ainda para mais aqui no Brasil. Mas sim, os jogos aqui são sempre muito intensos, sempre muito disputados. Pena foi, hoje, em função do número de oportunidades que tivemos, não conseguirmos sair daqui com um resultado diferente. Mas sim, o Bregantino, desde que eu estou aqui no Brasil, sempre me habituou a ter um jogo positivo, a ter bons treinadores, a ter bons jogadores. É um clube que se pauta por princípios de cumprir aquilo que são as regras e um clube equilibrado, organizado, que não gasta mais cá aquilo que pode, que gera muito bem as suas estruturas. E não é por acaso que tem um grande centro de treinamentos que vai fazer aqui um estádio novo. É um clube dentro de uma organização absolutamente extraordinária. E aí, pô, entrou o Estevam ali, acho que com cinco minutos em campo, ele já tinha criado duas chances de gol, né? Então, talvez, se ele tivesse uns 45 ali, e a gente vai ficar remoendo os gols perdidos ali, né? Teve do Flaco no primeiro tempo, do Rony. Eu estava tentando decidir qual que é a mais perdida, não consegui resolver. Do Flaco, a bola está mais alta, e do Rony, a bola quica. Mas, de qualquer jeito, era para ter feito os dois, né? Mesmo com um detalhezinho ou outro de dificuldade, o Palmeiras poderia ter saído com a vitória ali. Dois a zerinho, um jogo fora desse, seria bom, hein? Ótimo. E, cara, você vai me desculpar. Um camisa 10 de um time grande, não pode perder o gol daquele. Não é segredo para ninguém que a gente fala que sobra raça no Rony, falta técnica. Mas, ô, Rony, pelo amor de Deus, essa bola está passando aqui no quintal de casa agora, cara. Isso aí não pode. Rolou para o meio ali, ele pegou de peito de pé. É, não sei o que ele tentou fazer ali, se ele tentou afundar o goleiro, faz sentido até. Mas ele pegou muito mal, cara. Ele pegou muito mal, e aí fica essa chance, né? Já é a chance, o lance aí que está rodando nos grupos aí, o lance que a torcida ficou bem puta, que foi o gol que ele perdeu ali embaixo. E surreal, né? Como mais uma vez o Estevam mostra como ele é diferente. Ele entra no segundo tempo, e todas as jogadas, os lances de perigo ali, se não terminam nele, começam nele, né? Principalmente começam nele, né? Ele puxa dois na marcação, ele consegue atrair dois, consequentemente ele deixa um livre. É bizarro o que esse moleque consegue fazer, né, cara? E o Rony, ô, Rony, me ajuda, Rony. E até assim, o lance do resultado, o pessoal reclamou, né, na simulação que a gente colocou o empate aí. A gente xingou, gente. O Traveiro vai atacando, o Bragantino está mal, todo mundo joga com mais concentração contra o Palmeiras. Se você ver um Bragantino e Cuiabá, não tira para o parâmetro. Os caras vão jogar diferente contra a gente. Então a gente colocou o empate ali, fora de casa, os caras realmente jogam. E assim, o Bragantino tem bons jogadores, né? Está num momento ruim ali, mas tem o Lincoln muito bom, aquele Mosqueiro ali. Você viu a partida do Evangelista? Pelo amor de Deus, cara. O Evangelista estava em tudo que é campo, em tudo que é canto do campo. Aí você vai olhar, a mesma partida do Bragantino contra outros times é bizarro. O Bragantino tinha uma vitória em nove jogos. Mas, putz, hoje dá a sensação que fica que escapou pelos dedos. Aí eu estava assistindo o Palmeiras, eu estava curiando o Botafogo, né? Estava dando aquela curiada no Botafogo. O Botafogo fez o gol, cara. O Botafogo só fez o gol. E o melhor jogador da partida foi o John, né? As notas ali, as classificações ali, desempenho melhor da partida foi o John. É, eu acho que a surpresa da rodada, realmente, a gente estava contando com o empatezinho do Botafogo ali, os caras arrumaram essa vitória aí, o furacão nesse momento difícil também, né? Mas, dentro do campeonato, está tudo de boa, não, né? A gente está atrás ainda, né? Mas não fez tanta diferença a questão do número de rodados. Se o Palmeiras ganhar o confronto direto, ele chega no número de pontos, estaria à frente do Saldo e Gossi, se o confronto direto fosse na próxima rodada, né? Mas, até lá, pode mudar muita coisa ainda. Exatamente. Ainda dá, né, cara? A gente fica puto porque, na nossa perspectiva de torcedor, tem que ganhar sempre, né? Tem que ganhar sempre, tem que estar 100% em todas as partidas, mas é plenamente possível, acredito eu, ainda, esse campeonato brasileiro.